Leonardo Silva Revisorio 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 Ora bem, eu queria fazer aqui uma pergunta. Há aqui algum par de gêmeos? Há aqui algum par de gêmeos, a sério. Tu também és tudo, um gajo não pode perguntar nada. Um par de gêmeos sou eu. Quem é que trabalha nas finanças sou eu. Quem é que é roto sou eu. Tu és tu. Não, mas há mesmo par de gêmeos. Tens um irmão gêmeo? A sério? É que digam uma coisa. Qual é aquela fixação que as pessoas têm quando vêm um par de gêmeos? As pessoas... Somos gêmeos. E as pessoas fazem assim... Mas são verdadeiros ou falsos? Que pergunta é esta? Mas são verdadeiros ou falsos? Parece que estamos a falar de carteiras ou de relógios. Somos gêmeos, são verdadeiros ou falsos. O que é que interessa? Se for uma carteira, ok. Uma pessoa tem uma carteira a dizer parada. É, mas é verdadeira ou falsa? Interessa saber. Agora, estamos a falar de pessoas. O que é que interessa saber? São gêmeos verdadeiros ou falsos? E se eles respondem que são falsos? Ah, somos falsos. O que é que uma pessoa diz? Então não falo com vocês. É, mas porquê? Não gosto de pessoas falsas. Mas eu felizmente... Estava a falar disto porque... Eu nem sei se vai dizer isto. Mas eu já fui para a cama... Com duas gêmeas. Ou seja... Eu nem queria contar isto. Nem queria... Ou melhor, por acaso até queria. Por acaso até queria. Qual é a vantagem de uma pessoa ir para a cama com duas gêmeas se não contar? Não é? Aliás, eu sou sincero. Eu acho que me divirto mais com o depois do que com o durante. Eu estava lá com elas as duas. A pessoa pensava assim... Eu quando contar esta merda aos meus amigos... Eles vão ficar tão fodidos comigo. E é verdade que eu contava aos meus amigos. Fui para a cama com duas gêmeas e eles... Filha... Um no casaco e um embora. Sério. É espetacular. Só que depois contava às minhas amigas. Caí nesse erro. Fui para a cama com duas gêmeas. Mas eram falsas ou verdadeiras? O que é que isso interessa? Por acaso eram falsas. Porque eram de encher. Mas... O que é que isso interessa? Já vos aconteceu telefonarem para a casa de um amigo? E esse amigo tem a voz muito parecida com o pai. E quem atende é o pai. E vocês dizem assim... Então... Boi. E ali estou... Quem fala? Fala o c******. E o senhor diz... Ah, eu vou já chamar o Pedro. E vem o nosso amigo e nós temos que ser sinceros com o amigo. Vais ter que ser sincero e dizer assim... O Pedro... Acabei de chamar a voa aí ao teu pai. E mandei ir para o c****** toda. E diz o Pedro... Não faz mal. Porque ainda ontem ligou para aqui um amigo dele e fui eu que atendi. E então... Olha pelos bichos que acima do casaco no calor da noite. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Gosto muito de pizza. Há aqui fanáticos por pizzas. Adoro pizzas. Quem gosta de pizza? Agora a sério. Quem gosta de pizza? As pessoas que levantaram o braço digam uma coisa... Bom, vocês quando comem pizza... Comem as bordas. Eu não. Exceto quando é na Pizza Hut. Na Pizza Hut eles talvez ter percebido esse problema... Que as pessoas comiam as pizzas mas deixavam os cantos. Então o que é que eles fizeram? Criaram uma pizza onde injetaram queijo... Nas bordas. Mas agora o que é giro é um gajo ir à Pizza Hut... Chamar o empregado... Por favor... Queriam mais pizza shizami. Aí é só... E vocês dizem assim... Mas com o queijo nas bordas. Ele não sabe que cara é que há de fazer. Ele com o queijo na... Uma das queijas cozidas. Um à pizza te peçam que pisa com o queijo nas bordas. Mas é uma coisa... Eu gosto de pizza. Eu moro sozinho. Eu já disse isto aqui. Moro sozinho já há uns tempos. E há diferenças entre um gajo morar sozinho e morar com os pais. Sabe qual é a maior diferença que há entre um gajo morar com os pais e depois morar sozinho? É quando um gajo mora com os pais. Nós temos fome. Vamos à cozinha. Vou comer uma sanduíche. Pegamos em pão. Pegamos no queijo. Pegamos no fiambre. Fazemos uma sanduíche e comemos. Um gajo quando mora sozinho. Meus amigos. Nós chegamos a um ponto. Chegamos à cozinha. Vou comer uma sanduíche. E pegamos no pão. Eu só conhecia o pão num estado que era o estado mole. Aquilo muda. Ele de mole passa para duro. De duro passa para muito duro. E de muito duro passa para uma arma de defesa pessoal. Eu como moro sozinho. Havia dias que eu tinha medo. Dormi sozinho. E dormia com o pão daqueles abaixo da almofada. Assim soube a merda. Estou safo. Venha quem vieram. E se um gajo deixar aquele tempo suficiente na cozinha... Quem é aquele verdete? Aquilo transforma-se em cogumelos, meus amigos. E houve uma vez que deixei uma broa tanto tempo lá na cozinha. Mas tanto tempo que aquilo não era... Aquilo parecia uma aldeia dos estrunfos. Juro. Depois um gajo mora sozinho e diz Vou comer pão. E pega no pão e... Está duro. Mas um gajo pensa. Mas se puser isto a aquecer... Vou pô-lo na torradeira. Vamos na torradeira ali 4 minutos. E depois pegamos no pão. Digamos... Afinal... Continua duro como um corno. E o que é que uma pessoa faz? Pousa no prato. E ficamos assim a olhar para o pão. Como é que eu vou pôr isto mole? Sabem aquele martelo de bater nos bifes? Pega no martelo e bate no bifes. Pim! 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 À primeira que damos. Partimos logo o prato que está para baixo. Pim! Mas um gajo não desiste. Pim! 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 Tem que haver outra maneira. Abrimos a torneira. O pão com um bocadinho de água. Amulãs, filha da puta! E eu assim... Cara, se calhar era melhor ir à padaria. A irmãs à padaria fica... Do outro lado da rua. E... Pim! 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 Até que se desfaz o pão todo. Ficam só as migalhas. E um gajo pega assim... Uma migalhinha... Paga assim na boca. Isto tudo dá para comer. E porquê que eu estou a pensar assim? Quer dizer... Hoje tem um gajo pôr um pão com fiambre. Não é a mesma coisa de pôr um fiambre com pão. É de um gajo pega numa fatia de fiambre. Enrola à volta das migalhas. Tipo um canelona. Eu até como coisas italianas e tudo. Um canelona. Um canelona de migalhas. Só que um gajo vai a comer aquela merda. E o fiambre teve três meses no frigorífico. E um gajo cheira ao fim... Eu não consigo comer isto. Eu não vou comer isto. É uma badalhoquice. Então pegamos numa fatia de queijo. Embordilhamos à volta do fiambre. Para não cheirar. Pomos mostarda que tem aquele cheiro intenso. E comemos aquela merda. Só que acabamos de comer e estamos com fome. Um gajo diz... Olhamos para a cozinha e tudo... Tudo badalhoquice. Cheio de migalhas. Um prato partido. Ou um bocado de prato que saltou o cortou-nos. Cheio de sangue. E um gajo diz assim... A minha vida tem que mudar. Eu tenho que começar a comer comida saudável. Então o que é que fazemos? Podemos uma pizza com queijo nas bordas. Obrigada. Música